Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma higienização que eu aprendi a fazer nas nossas cafeteiras. O doutor Bactéria aqui ensinou, eu achei super legal porque eu sempre pensei nisso. Eu falei, a gente limpa essas partes externas, a gente limpa o recipiente de água, mas e a parte de dentro? Os caninhos por onde passa o café, sei lá, por onde passa a água. Então ele deu uma dica muito legal e eu vou mostrar pra vocês. Ele fez na Doutigusto, essa minha é da Ili e você pode fazer na Nespresso também. Eu acho que não tem problema algum. A primeira coisa então é tirar aqui o recipiente de água, esvaziar a água dele. Aí você vai completar uns quatro dedos mais ou menos de vinagre de álcool branco. Coloca na máquina, liga a máquina e drena. Tira como se fosse um café mesmo com o vinagre. Não esqueça que não pode estar com cápsula na máquina e você vai descartando esse vinagre até ele sair transparente da forma que tá aqui. Saiu transparente, pode jogar fora esse vinagre do recipiente, passa uma água nele, põe água limpa e você vai fazer a mesma coisa, só que agora com água limpa. Faz quantas vezes precisar até que a água saia sem cheiro de vinagre. Em duas vezes a minha já saiu. Eu fiz três só pra garantir e ficou limpíssima. Agora eu posso usar minha máquina sem peso na consciência, imaginando como ela tá por dentro. Eu adorei essa limpeza. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau, tchau!